Já é a meia hora da Pneu Store. Eu queria saber se a Pneu Store tem pneu de drift. Eu tenho um carro de drift. Fernandão, deixa aqui, ó. Cota pra 18. Fernandão, o homem tá andando de drift. Tem dois carros. Conta mais essa história pra gente. Na verdade, eu quis... Primeiro que eu acho muito legal o drift, né? Então, plasticamente, é bonito e tudo. E eu gosto muito de conhecer outros carros, né? Então, eu já corri de rallycross, já corri daqueles super trucks, aquelas caminhonetes que pulam. Ah, eu tava em Detroit quando você correu. Mas você viu eu capotar. Vi, vi. Puta, eu tava. Foi 2019, não foi? Ou 18? 19. 19, né? Foi antes da pandemia. Foi lá na ilha de Detroit, não foi? Isso, isso aí. Junto com a Fórmula Indy. Não, foi... Não. Pera aí. Não, foi 18. Foi 18. Agora eu não... Foi junto com a Fórmula Indy, é isso aí. Isso, é. Foi junto com a Fórmula Indy. Pode crer, porque eu fui lá no lançamento da Chevrolet, fez um lançamento lá, que foi o Bolt. A gente foi andar pela primeira vez lá. E aí, no final de semana, a gente foi ver um jogo de beisebol e foi ver a corrida. Puta, aquilo é maravilhoso. Eu achei muito legal, eu queria conhecer tudo. Você quase ganhou, pô. Eu larguei em primeiro, liderei o tempo, só que quando eu fui pra lá, o cara falou, eu falei, ah, preciso levar um engenheiro? O cara, não, não, tem tudo aqui e tal. Acho que lá não tinha nada. Não tinha engenheiro, eu não sabia a mínima ideia de calibragem. Aí eu saí com a calibragem meio alta, as primeiras duas voltas, tava bonita aí, engatei a ré e vim ficando. Eu tava em terceiro, quarto... Mas você chegou com o pneu muito cheio? É, daí vai perdendo muito brito, né? Vai esquentando, né? E é muito engraçado, porque o americano, ele gosta muito do show, né? Que eu sou muito fã. E aí eu lembro, assim, que o negócio ficou marcado pra mim, porque o diretor de prova tem o rádio que ele fica com todo mundo. E eram dez voltas de corrida. E aí quando abriu a décima volta, o cara falou no rádio assim, a gente ainda tem tempo de TV, vamos dar mais uma volta. Corrida vai ser onze, né? Aí beleza, eu falei, acho que eu não entendi, mas daí abriu a próxima volta, eu falei, tá bom. Quando eu tava na metade dessa décima primeira volta, ainda vai dar tempo de dar mais uma. Foi pra doze, tive a doze. Nunca eu tinha visto um negócio que isso. Não, daí foi doze. Ele perdeu. Pra mim era melhor que tivesse acabado com seis, que eu tava melhor. Quanto mais volta. Mas é um puta show aqui. É, muito legal. E aí eu capotei, porque na verdade, eles fazem, como anda num circuito que anda na Fórmula Indy, né? E aí eles fazem, em alguns lugares, uns saltos. Mas na reta principal são dois saltos. Eu tava bem no fim da reta principal. É, e eles colocam uma chinquene de pneus, que é pra você diminuir a velocidade e pegar o primeiro salto. Porém, aquelas caminhonetes, você vai bater, vai encostando o pneu, né? Voltou depois. Então aí eu fui arrastando, e aí eu fui arrastando, arrastando. Falei, caramba. Vou parar aqui, né? Daí na hora eu pensei assim, se eu virar o volante, tipo, na calçada. Aí eu tava arrastando o chão com duas rodas, eu virei o volante, ele calçou, coloquei primeiro e continuei. Eu lembro que você voltou mesmo, todo bagaçado. E eu lembro que a galera gritando na arquibancada, né? Porque, tipo, eu voltei. É, porque era fim de prova, ia parar ali, enfim. E como é que você chegou a correr aquilo ali? A flecha violeta, alguma coisa? Não, fui eu que queria mesmo. Eu queria conhecer, entrei em contato com os caras, fui fazer um teste na oficina, que era do Rob Gordon, né? E aí fui lá conhecer tudo e depois marquei e fui fazer coisa. Aí os patrocinadores me ajudaram, enfim, e tal. Mas foi uma ideia minha, foi eu que tinha vontade de conhecer. Mesmo sem transmitir nada aqui? Nada, nada. Não transmitia, né? A Indy transmitia, mas essa parte do show não. Foi pelo conhecimento mesmo, de experimentar, assim, uma nova categoria, como foi o Rally Cross também. E aí, como foi o Drift, né? Essa experiência. Mas peraí, me conta. Como é que é isso aí? Isso aí é um chassi também, que é uma picape? É bolha de picape? Ou são picapes... Toda picape é chassi com carro de sessão por cima? Não, é uma gaiola? É uma gaiola. É um chassi tubular, como se fosse um stock car, mas uns cursos de suspensão. Tanto que eu nunca tinha saltado com o carro. E aí ele pôs no estacionamento da equipe, ele pôs lá a rampa e tal. Falou, dá uma volta aqui e experimenta. Aí eu vim, assim... Quando eu fui saltar, eu dei uma desviada na primeira vez. O carro não foi feito para saltar, né? O negócio... Não estava acostumado. Aí fui de novo, aí saltei. Só que o curso de suspensão é tão grande, que parece que você cai num colchão, assim. Quando faz a curva, levanta a patinha. É, levanta uma roda e tudo. E aí o câmbio também é um pouquinho diferente, o jeito que freia, né? Então, toda sensibilidade, tudo muda bastante. Mas aí eu só fui na oficina, só treinei, assim, para ver como que saltava. Tudo, ele tem uma pistinha de quatro, cinco curvas, mas não passa de segunda marcha. Está um negócio bem travadinho. E aí fui para a corrida. E aí... Já previu que o salto que ia ser a confusão, né? É. Ah, porque você fica, tipo... Você vai ler a respeito. Ah, que nem moto. Você salta, se acelerar, ele tende a empinar. Se você soltar ou frear, ele... Carro deveria ser a mesma situação. Só que não tem a mesma reação de uma moto até pelo peso, né? Então, assim, por mais que você salte, se você acelerar, ele tende a manter um pouco a frente levantada. Se você frear ou tirar o pé, obviamente, vai ajudar a bicar, mas tem bem menos reação do que uma moto, tudo, né? Então, dessa vez, quando eu saltei, tipo, ele começou a cair inclinado, não tem muito o que fazer. Mesmo você acelerando. É, não pode acelerar que... É, tá sentado. Um pouquinho menos inclinado, né? Mas é diferente, né? Então, formada a corrida, o jeito que freia, tudo. Então, pra mim, foi uma experiência. Apesar que eu consegui classificar bem, laguem primeiro, tudo. Mas teve um pouco dessa situação. É um V8 Chevrolet? O que é, você sabe o motor? Não lembro, não lembro. E aí, você foi fazer a experiência de rallycross. Como é que foi? Rallycross, o Nelsinho Piquet me convidou, que ele estava fazendo o campeonato. E aí, ele me falou disso. Eu fui correr com ele lá. Eu corri duas etapas. Uma em Washington e uma eu corri o X Games em Austin, né? Nossa! É, uma etapa. E foi muito legal, assim. Eu andei na categoria principal, porque a principal, os carros são bem mais fortes. O custo... São equipes de fábricas e tudo mais. Mas aí, eu corri nessa outra divisão. Que é um pouco o formato aqui no Brasil, sabe? Tem uma equipe que faz todos os carros e tudo mais. E aí, foi uma experiência muito legal, porque a pista, metade é asfalto, metade é terra. Então, também tem um pouco de salto. E aí, a suspensão já não é tão efetiva quanto os supertrucks. E é muito legal, porque você freia. Eu lembro que em Washington, você vinha no asfalto. Quando você ia frear, virava brita. Então, assim, é muito legal, porque você toda hora está mudando a aderência do carro. Então, ela te ajuda muito na questão do improviso, né? Você tem que improvisar toda hora. Você vira um piloto melhor. É. Eu acho que um pouco como o rali também, né? Você tem que ir toda hora. Você não sabe o que vai... Que situação você vai encontrar, né? Uma volta você passa, tem mais terra, outra tem um pouco menos de terra. Às vezes alguém pode ter deixado um obstáculo na pista. Até mais molhado, menos do que nada. Isso você tem no asfalto também, mas dependendo da cor da terra, né? O cara que é ralizeiro, ele sabe, né? Vai mudando, né? Você começa num traçado e termina em outro, né? Você tem que ir procurando onde tem mais aderência. Então, legal. Foi mais por isso daí que eu quis conhecer. E Nascar, tentou alguma coisa? Nunca tentei. Sempre tive muita vontade. O Nelcio correu de Nascar Picape lá, né? O Nelcio correu de bastante coisa. Mas deve ser muito legal. Agora, é um outro tipo de corrida. Dá medo, não dá não? Vamos ficar andando a 330 por hora em quatro. Mas eu acho que a percepção de velocidade muda muito, né? Quando você está... Como é que você fala assim, a 300 por hora. Mas a pista é larga. Longo, né? É, muito longo. Eu acho que a sensação de velocidade é muito menor do que... É um carro de estocar, por exemplo. Entendeu? Como assim, o kart dá a impressão de ser muito mais rápido do que o próprio estocar, sabe? Porque você está muito mais em contato com o chão, as curvas chegam muito mais rápido. É, ali você está numa reta infinita, né? É, basicamente isso daí. Mas não deve ser uma sensação muito gostosa. Quando bate, né? Quando bate, porque as coisas aí chegam rápido, né? Aí, enquanto tem aqueles big one lá que... O big one nem impressiona pra gente, né? Mas eu acho que o cara que bate sozinho mesmo, que escapa a traseira a 340, você fala, mano... Ainda que tenha os flaps ali... Dá uma saudade de casa. Que saudade. Muito boa, muito boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô, Atila, você ainda corre de Porsche também, né? Corre de Porsche. Como é que é? Porque Porsche, na cabeça de todo mundo, é muito mais fácil de entender do que o que é o estocar, né? Os carros também são mais equipados e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho pro público a diferença do estocar pro Porsche e qual que anda mais. Você me falou ali fora que... O Porsche é mais rápido que o estocar. O Porsche é mais rápido. Que o estocar atual, né? Hoje é cerca de 3, 4 segundos por volta. Dependendo da pista, né? Um pouco mais rápido. Acho que as principais diferenças é o motor, que é o dianteiro ou o traseiro. O Porsche você tem controle de tração e ABS. O custo ao caro você não tem, né? Que ajuda muito, né? É. Mas assim, eu prefiro quando não tem. Eu acho que quando não tem é melhor. Você sente mais. Você vai pondo esses auxílios assim. Obviamente ajuda, mas eu acho que também dá uma nivelada, né? Então eu gosto mais do jeito... Eu gostava quando era ponta-taco, sabe? Sim, sim, sim. Sem o sequencial. O sequencial eu ainda acho legal. Agora, quando você tinha que frear, fazer o ponta-taco, tudo. Era mais legal. E aí você podia espetar uma marcha e falar assim, ah, vou parar. Nem que entorte uma válvula aqui dentro. Não, não, não. Alguma marcha a mais. Você chegou a pegar essa época de estoque com o câmbio manual mesmo? Com o câmbio... Não era H, era sequencial. Sequencial. Mas aí eu lembro que conforme você ia dando o sobregiro lá na Espanha, na redução não pode passar de 7,200. Aí você passou para 7,300, é um ponto, sabe? Aí sumou uma quantidade de pontos, tem que refazer o motor. Aí tinha que pagar, tinha multa, enfim, tinha algumas situações lá. Ah, tem isso. Mas às vezes uma ultrapassagem ajuda, né? Sim, mas até o... Tem hora que vale tomar uns pontinhos a mais. Pô, eu não sabia disso, não. Mas tem uma telemetria a esse ponto? Já tinha uma telemetria? Sempre teve? Tem, tem, tem. Ou é um tacógrafo ali? Não, a telemetria, eles conseguem ver lá quantas vezes você passou de determinado RPM, aí acusa no sistema. Porra, velho. Mas ainda que você ganhe uma prova, o pessoal não fala, não, tudo bem, deixa quieto isso aí. Você ganhou uma corrida, mas você passou 18 vezes do redline. Não, que na verdade você não tinha de perder a corrida, né? Você tinha de ter que fazer o motor. Refazer o motor, enfim. Mandar o motor para revisão e tudo mais. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo, se valeu uma vitória... Ah, sim. Ninguém vai... É, e tinha piloto que no próprio estilo de pilotagem acabava extrapolando, sabe? Várias vezes. Porque assim, ah, é 7 mil. Se você passou 7 mil e 50, tem uma tolerância. Quando você vai para 7,300, tinha algumas margens assim, né? Eu não lembro que faz bastante tempo. Mas passou de 7,300 é na hora, sabe? Já manda para revisão direto, tudo. Então tinha algumas tolerâncias, algumas faixas de quanto você podia extrapolar ou não. Você pegou aquela época da Stock que teve aquele acidente péssimo, que faleceu o Bragantini? O Sonderman. Não, aquele da picape que bateu na subida da junção. Sonderman e o Esperafico. Foi o Esperafico, é. O Bragantini não, o Esperafico. É que foi na Light, né? Não foi na principal. É, foi na Light. Ali, ali os carros eram mais inseguros mesmo? Bem mais, bem mais. Aquilo estava claro para todo mundo que estava inseguro e ninguém... Não. Você acha que houve uma... Tipo, deixaram quieto? Não, acho que não. Acho que não era uma questão... Eu acho que simplesmente o acidente, ele aconteceu. E aí despertou que era possível melhorar. E aí foram atrás de algumas soluções. Ronecambio, alguns sistemas que usavam muito na Nasca, né? Se espelharam muito na Nasca. O próprio banco que hoje a gente utiliza na Stock Car. Eu lembro que quando eles trouxeram, aí me chamaram que eu era o piloto mais alto do grid para testar. E era o da Haas. O Gunderstein. O Gunderstein que vendia os bancos. O do Drive to Survive? É, quando eu fui fazer. Era ele que era o representante. Porra! Até quando ele apareceu como o manager da equipe. Falei, caramba, o cara estava vendendo banco aqui o ano passado. Pô, que história do caralho. Então, assim, é um banco muito mais seguro. Melhorou-se muito. Mas eu acho que é uma questão de aprendizado, né? E aí você vê a própria Nasca, né? Você vai tendo os acidentes. Agora põe a letra, vai melhorando. O que a gente fez na época foi copiar principalmente o que é a Nasca, que eu acho que é o mais parecido que a gente tem. Mas aquele acidente foi quando? Foi em 10, 9? Eu não sei. Bom, enfim. Do Sonderman eu acho que foi 12? Não, acho que foi antes. 9, eu acho. Sonderman, não? Sonderman não foi 9? Oh, acho que o Sonderman foi 11. É, foi 11, 12, o último. Vamos pôr aqui, peraí. Até para entender, porque o carro mudou em 11, né? Foi em virtude daquilo? Não, o carro mudou em 9. 9. O acidente dele foi em 11, é. Foi em 2009, né? Que mudou o carro. 3 de abril de 11. Sonderman. É. O do Esperafico foi um pouco antes, né? O Esperafico, vamos ver aqui. O Esperafico... Foram batidas muito parecidas, né? É, é. Que, na verdade, é a batida mais perigosa. E aí, eu acho que assim, não tem nenhuma questão, se você pegar um Fórmula 1, qualquer carro de corrida, que é a batida em T, né? Quando um carro está parado, o outro... O Esperafico foi em 7. 7. E aí, o carro mudou em 9. Isso. E você acha que foi em virtude desse... Você entrou em 8, né? Eu entrei em 8. Eu não me lembro. Eu acho que assim, é uma mudança que queria ter, né? E depois do acidente, lembro do Sonderman, vieram novas atualizações, novas mudanças. Eu acho que é uma questão, um processo de evolução. Tanto que a gente não teria um acidente fatal desde então, né? Eu acho que são melhorias que você tem que usar o que aconteceu para evoluir, para que não volte a acontecer, né? Então, eu acho que a história do Motorsport mostra isso, né? Toda vez que teve um acidente muito grande, teve uma evolução. O próprio ralo na Fórmula 1, né? Então, foi a questão do... do Bianchi, né? E no Suzuka. É, é do Trator, né? Que bateu no Trator, né? E aí depois... Então, são evoluções. E aí, depois trouxe para a Fórmula Indy o Windscreen. Quando teve aquela roda que bateu no Justin Will. Então, acho que são processos evolutivos.